Pode tu vir. Podcast do Papai Joel com Adri Santos. Fala galera, fala papai. Vambora começar a semana de carnaval falando do Flamengo. O samba do Mengão desandou, empate. Gente, que empate sofrido em 2x2 com o Rezende ontem. Estava no script, papai? Aleluia, tum tum tum. Aleluia, tum tum tum. No script. Eu vou falar um negócio pra vocês. E agradeça ao árbitro da partida. Agradeça, que ele foi rigoroso demais. Não quero defender A, B ou C. Mas preste atenção. Quando eu falei lá atrás que este rapaz que veio pro Flamengo, ele é muito festivo e ele deu uma declaração perigosa, hein? Ele deu uma declaração perigosa para os jogadores. Depois eu falo. Mas o que é importante é o seguinte. Você não pode, você não pode, você não deve. Nas leis do futebol. Primeiro que ele chegou aqui, ele caiu de paraquedas no Flamengo. Caiu de paraquedas. Essa que é a verdade. Ele vai chegar ali. Segundo, ele mexe demais na equipe, cara. Tu não pode mexer num time assim como ele mexe. De sábado, de sábado, de domingo pra quarta-feira, de quarta pra sábado. Pô, ele mexe muito, cara. Não é você que diz, papai? Que arroz que muito mexe fica papado? Bolo que muito mexe fica assolado? Pô, time que muito mexe não aguenta. Por mais que você tenha jogador de qualidade, em determinado momento do jogo, tu tem que ter uma equipe que ela está totalmente encaixada nos seus setores. E a equipe do Flamengo não está. É samba de crioulo doido. A bola chega na área do Flamengo, é samba de crioulo doido. Esse é um termo que a gente dá no futebol quando a coisa está toda errada. Os gols que o Flamengo tomou... Deixa eu só terminar. O primeiro gol que o Flamengo tomou parece um gol de pelada, de várzea. O cara foi querer socar uma bola no meio de uma defesa. Uma bola, quando você soca a bola, a bola tem que estar acima da sua cabeça pra você fazer aquele movimento. A bola já estava caindo no peito dele e foi secar. O jogador do Rezende, malandamente, passou na frente dele. Ele ficou sem visão da bola. E deu aquele negócio. E o segundo gol, não pode ele sair, um beck disputando a bola como ele estava disputando, sair lá fora da área pra disputar a bola, cara. Não pode. E isso é fato, isso é fato de uma equipe que está totalmente mexida. Olha, o Flamengo... Já vou falar logo. Com essa situação que está acontecendo, ou ele para e bota um time em campo, meu time é esse, e tem mais. Mexe mal pra caramba. Mexe mal, meu irmão. Ele vem mexer no mal desde aquele jogo do Atlético Mineiro, que ele tirou o melhor de batedores, porra. Ele não pode fazer um negócio desse. Ele não tem o direito. Ele não tem o direito de fazer isso com a torcida do Flamengo. E nem comigo. Ele me irrita. Ele está me irritando. E com aquela gola alta, parecendo o quê? Sambista. Parecendo o quê? Cantor, porra. Ele não é cantor, ele é técnico do Flamengo. Levanta a gola, quer aparecer aonde, meu irmão? Porra, aí depois vem dizer que eu estou com ciúme. Não estou com ciúme, não. Pode ver aí o que eu estou falando. É certo, é correto. Esse rapaz, ou ele toma um jeito. Eu vou dizer o seguinte, hein? Ele não vai chegar até o dia dos namorados. Ele vai viajar antes para Portugal. Porque ele não vai chegar. Porque se ele tiver um time de menor qualidade que ele, ele vai sofrer as consequências. E as consequências aqui é muito bravo. Pode escrever aí. Eu já escrevi no meu caderno. Pode escrever de novo. Não estou com medo de errar. Não estou com medo de errarem. Não estou com medo. Bola para frente. Não, porque você falou que no começo, antes de eu te interromper, agora que eu tinha entendido. Você falou que ele deu uma declaração. Qual a declaração que o Paulo Souza deu? Que espantou. Que disse que os jogadores do Flamengo estavam com o pensamento mais de brincar o carnaval do que jogar futebol. Ele não pode falar isso. Ele não tem o direito. Pantou a culpa no elenco, é? Ele falou isso mesmo. A produção está confirmando. Olha só. O papai está atento. Ele tirou o dele da reta? Ele transferiu a responsabilidade. Ele podia me falar qualquer coisa. Ele colocou no grupo que o grupo era o responsável pelo resultado. Ele não pode falar um negócio desse. Ele pode falar lá na Galileia. Aqui não. Ele falou isso, né? Olha, presta atenção no que vai acontecer. Eu estou vendo um momento muito sombrio para o Flamengo. Muito sombrio. E depois não vem reclamarem, não. Depois não vem reclamarem. Depois não vem reclamarem, dizendo que o papai não falou. Papai falou. Papai falou desde o dia da apresentação dele. Eu avisei. Eu avisei. Não faça isso. Não faça isso. Agarrando todo mundo. Quer dizer, todo mundo era uma beleza. Era amigo. Chegando no Flamengo. No Rio de Janeiro. Na praia de Copacabana. Do Leblon. Ipanema. Morando na Barra da Tijuca. Ou num recreio dos bandeirentes. Num casarone. Ou no Golden Green. Que ele gostaria do Golden Green. Olha, rapaz. Presta atenção. Eu estou vendo coisa muito ruim na frente. Eu estou vendo. Eu estou a ver. Presta atenção. Vamos esperar. Como é que você está vendo? Se a gente nunca sabe. Se perder para o Vasco. O bicho vai pegar. Se perderem para o Vasco. Apesar que o Vasco está de uma mania. Meu Deus do céu. Calma, papai. Não vamos falar disso agora, não. Por favor. Não vamos falar disso, não. Olha só. O goleiro Diego Alves falou nos dois gols do Resente. Como você falou. Uma foi bizarra. E aí abre aquela discussão. O Hugo Souza ou o Diego Alves. Ou o Flamengo precisa ir para o mercado contratar um outro goleiro, na sua opinião? O Flamengo tem três goleiros. Vai contratar goleiro toda hora, porra? O Diego Alves também? Os goleiros são bons. Estão mal treinados. Estão mal trabalhados. Estão sem tempo de bola. Ele mexe todos os dias nos goleiros. O goleiro tem que dar sequência. O goleiro tem que ser sequência de jogo. Porque o goleiro não falha. Não pode falhar. Ainda mais no Flamengo. São poucas bolitas. E as bolitas, quando voam, são bolitas que decidem o jogo. Agora, tudo errado. Da outra vez, o Hugo foi bater pedro. O Hugo não pode bater pedro de lugar nenhum, cara. Porra! Será que ninguém sabe falar isso? O Hugo, você não. Bate todo mundo. Bate o Urubu Guerreiro. Vamos chamar o Júnior em casa. Vamos chamar o Zico. Menos você, meu filho. Você já estava comprometido com a defesa. Tu já fez uma boa defesa pegando o Pedro? Deixa para outro. Ele foi empolgadinho pegando a porra da bola. Vai pegar na... Meu filho, larga lá pelota. Larga lá botija. Larga. Larga a bola. Bate qualquer. Qualquer pessoa pode bater. Menos você. Ele foi lá, pegou a porra da bola e bateu. O que aconteceu? Ah, o que aconteceu com ele e com o Bairro Souza. A bola foi lá para... Eu estou falando do Hugo. Eu estou falando do Hugo. Ele não é batedor de pênalti. A bola foi lá para... Tanto que o Bairro Tassá foi bater cifro. E ele foi fazer a mesma coisa. Quer dizer, ele é empolgadinho. E ele que não é batedor de pênalti. Deu merda? E os que são batedores de pênalti? Porra, está bravo mesmo para o Flamengo. Mas vamos continuar. Mas na sua opinião, quem deve ser titular? Diego Alves ou Hugo? Eu não sei. Eu não estou no dia a dia treinando. Eu tenho que ver. Eu não posso falar de arquibancar. Eu não sou torcedor. Eu sou um analista. Eu sou um analista. Um analista que eu vejo jogadores todos os dias. Quem foi contratado para ser o titular do Flamengo? O Diego Alves. Se ele está bem, ele vai ter que ganhar. Se ele está mais ou menos, vai ter que ganhar o Hugo. E acabou ele. Acabou ele. Não venha mais inventar historista comigo. A produção está me falando aqui que o Flamengo está tentando o goleiro Santos do Atlético Paranaense. Parece que o Palmeiras também falou que o Everton aí vai estar querendo sair. Está querendo vir para o Rio de Janeiro. O que você está achando disso aí, papai? Fofoquita. Fofoquita. Estou achando fofoca. Isso é fofoca. Está rolando uma rede social. O Santos e o Everton já começaram um papo aí. Ele quer vir para o Rio de Janeiro. Eu não sei não. Mas isso vai dar uma ingresia. Eu acho o seguinte. Para com esse negócio. Se tiver que contratar, vai lá e contratar. Não fica avisando, não. Panela que é muito besta e é fofo. Entendeu? O time já está inseguro. A defesa está insegura. Tu não sabe quem é titulado. O Melo de Isaac. Tu não sabe quem é titulado. Adorei essa frase. O Pedro e o Gabigol já estão discutindo pra cacete. Porra, já estão cheios de negocinhos dois, pô. O Gabigol não pode fazer nada que o Gabigol... Olha, o Gabigol está de um jeito. É isso aí que eu quero entrar nesse assunto. Você pode aguardar um minutinho? Porque eu quero encerrar o podcast falando disso aí. E, papai, tem mais polêmica. O atacante Gabigol foi vaiador e xingado por parte da torcida após Despeito Saúma. Uma que a produção foi bacana e uma oportunidade contra o Rezende. Pra mim foi várias. Papai, o que está acontecendo nessa relação? Você acha que ainda é uma rusga por causa daquele pênalti não cobrado pelo atacante na Supercopa contra o Atlético Mineiro? Está na cara que é. Está na cara e não pegou na bola. Não pegou na bola, o outro foi lá, bateu e perdeu. A Bahia foi forte. Olha, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Mas eu acho, eu acho que o Gabigol tem que parar com essa mania dele. Ele está reclamando de todo mundo, cara. Ou você não acha isso? Eu estou achando que o Paulo Sousa está desintegrando o grupo inteiro. Você quer saber o que eu estou achando? Não me pergunta, não. Fala você, porque se eu for falar, vai dar ruim. Você vai falar que eu sou torcedora. Embora eu ache que você é um torcedor. Você é rei do Rio. Você tem que torcer para Flamengo, para Fluminense, para Vasco, para Botafogo, que tomou de cinco, da Portuguesa. Você tem que torcer para todo mundo. Você é um torcedor também, na minha opinião, entendeu? De todos eles. Só isso. Não sou um torcedor. Você é um torcedor. Você é o rei do Rio. Você torce para todos os times do Rio. Para mim, o Paulo Sousa está desintegrando tudo. É Gabigol brigando com torcida. É o time que está todo mexido. Ninguém sabe de nada. Me vieram me falar que isso é uma estratégia do Paulo Sousa. Para o adversário nunca saber qual é a posição que vai jogar o outro lá. Agora você vê. Tudo bem. Fala você, que é um entendedor. Ele trouxe essa tática nova de Portugal. Só pode ser isso. Ah, eu concordo. Deve ser uma... No começo falaram isso, que era uma tática nova. Daqui a pouco o goleiro vai botar o Diego Alves. Isso não existe, cara. Isso não existe. Os caras aqui falam qualquer coisa e a gente deixa rolar, achando que está certo. Não tem nada certo. Está tudo errado. Não deixa rolar, não. Porque a torcida não perdoa. E você sabe muito bem disso, técnico. Mas vencedor dentro do Maracanã. Você sabe que a torcida não perdoa. E não vai perdoar mesmo. E já não está perdoando. Não vai perdoar. A torcida do Flamengo já está na última gota. Na última gota. Você viu quantas pessoas tinham do Rezende e do Newton Santos? Seis. Seis pessoas. Um, dois, três, quatro, seis. E o Flamengo todinho lá. Legal. Mas, bem, vamos terminar. É isso aí. Amanhã tem mais um podcast. Papai fala. Pode terminar. Eu só acho o seguinte. Do jeito que o Flamengo está, as coisas estão ficando horrorosas. Dentro e fora do campo. Dentro porque o time não se acerta. E fora porque a torcida está perdendo aquela magia. Está perdendo o amor. E a torcida do Flamengo, como começa a perder o amor, ela não é fácil, não. Para para pensar. Ah, esse cara não conhece. As coisas estão ficando horrorosas. Presta atenção, hein. Presta atenção. Você imagina? Mas isso não me surpreende. Isso não me surpreende. Porque eu avisei lá fora. Todo mundo achou uma coisa e eu falei. Olha, presta atenção. É porque as pessoas pensam que eu esqueço. Eu não esqueço, não. Desde que ele chegou, eu falei. Esse cara fica agarrando muito o jogador. Ele não conhece o Rio. Ele não conhece o time do Flamengo. Fica com o negoci, com o tititi, com o tico-teco. A coisa está ficando feia. E vai ficar mais feia ainda. Você vai ver só. Você imagina a equipe ter escutado essa declaração dele. Que coisa linda, né? Ah, então a culpa é toda nossa, né? Mas está bom. A culpa é nossa, não. Ele fala o que quiser. Os caras chegam aqui e parecem que ditam ordem, pô. Tudo que eles falam estão certos. O cara nunca ganhou nada. Nunca fez nada. Chega aqui e começa a ditar uma coisa. Mete o time todo dia. Pode ver se não sabe qual é o time. Aí vai fazer isso na terra dele. Aqui não é assim, cara. Aqui é diferente. Aqui é diferente. Ele não pode partir desse princípio. Você acha que o jogador que está ali em campo não tem vontade de falar? Porra, não tira fulano, não. Bota fulano aqui, merda. Cacete. Entendeu lá? Estão ali tudo submisso, né? Enchim, vai entender. Deixa eu pegar um mais próximo para ver se não abre a boca já, já. Tá bom. Daqui a pouco vai. Eu acho bom. Porque senão o bicho vai pegar. Eu acho que o bicho vai pegar. Você vai dar uma polêmica já, já. Obrigada, galera. Quem ganha é campeão. Quem perde vai sambar, merda. Assim é o campeonato carioca. É. O campeonato carioca é assim. Não pensa que ele vai fazer o que ele quer, que ele não quer. Se ele não ganhar o campeonato carioca, é obrigação dele disputar palma a palma. O Fluminense botou quatro pontos na frente, meu amigo. Quatro pontos. Quatro pontos. É ponto pra caramba. Se não tivesse empatado, eram seis pontos. Olha, rapaz. Dá uma porrada no Abel Braga agora, né, gente? Dá mesmo, dá mesmo. O Abel tá lá, dá um espaço com o todo, tá tranquilo. Ai, ai, meu Deus do céu. Tá na hora de... Obrigada, galera. Obrigada, papai. Amanhã... Obrigado, galera. Obrigado a todos. Agora, o bicho vai pegar. Três, dois, um e... Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com a gente!